Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal de Gerardi, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje vamos de reactivicação, mas primeiramente, se você puder ser um apoiador do canal, a gente precisa de apoiadores, a gente precisa de ajuda. Então, se você quiser ajudar o canal e ser um apoiador, o link do apoia-se está aí na descrição, beleza? É só você clicar, tá tudo explicadinho lá aqui, que você ganha tudo certinho. Então, clica no link aí, dá uma... desculpa... e dá uma olhada lá. E seja o apoiador aqui do canal, beleza? E se você não quiser e puder mandar um donation para o canal, é só você ver as informações aí na descrição também. Tem as chave Pix, tem o Paypal e aí você pode mandar a doação aqui para o canal, beleza? Hoje vamos de Unlark Morphels. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. A gente vai ver um som aqui que chama Cadáver. Só que a gente vai ver só a parte da batera, tá? É um vídeo específico só com a batera que foi feita ali no clipe da música, tá? Então vamos para este rolê que vai ser agora, só vem. E aí É um vídeo específico só com a batera que foi feita ali no clipe da música, tá? Cara, meu sonho é um dia ter grana para ter um kit desse, véi. Que kit lindo. Olha, não, e mano, esse cara, ele destrói demais, vocês vão ver aí. Eu não preciso nem ver o react para saber que ele vai destruir demais, porque eu já conheço a música e é muito foda, cara. Eu não preciso nem ver o que ele vai destruir demais, porque eu já conheço a música, tá? Eu não preciso nem ver o que ele vai destruir demais, porque eu já conheço a música. Eu não preciso nem ver o que ele vai destruir demais, porque eu já conheço a música. Eu não preciso nem ver o que ele vai destruir demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.